Depósito dos Correios abarrotado de produtos. Mais de 70 mil encomendas chegam todos os dias. Aqui em Curitiba é feita a fiscalização dos pacotes com até 2 kg de todo o Brasil. Quase tudo foi comprado pela internet. Aliás, esse tipo de comércio, online, foi o responsável por um aumento de 65% na quantidade de produtos que chegam pelos Correios só do ano passado para cá. E a previsão é de mais aumento. A expectativa dos Correios é que nos próximos meses, final de ano, pelas compras de Natal, a gente aumente ainda mais 25%. É um segmento que cresce muito. Nós estávamos falando de há três anos atrás de uma média de 400 mil encomendas ao mês. Hoje a gente fala de 2 milhões de encomendas ao mês. Quando um produto chega ao Brasil pelos Correios, passa por um longo processo de fiscalização. Todas as caixas são escaneadas para atestar a veracidade do que diz a nota fiscal. E depois seguem para as fiscalizações específicas. Se for um alimento, produto de origem animal ou vegetal, por exemplo, vão ser analisados pela Regional do Ministério da Agricultura. No caso de medicamentos, passam pelo crivo da Anvisa. Armas ou produtos que ameacem a segurança nacional, exército. E por fim, todos são avaliados pela Receita Federal para saber se os tributos devidos foram cobrados. Nós temos três casos de isenção para esse tipo de compra. Medicamentos, livros e periódicos. E aquela situação onde é enviada uma encomenda de uma pessoa física do exterior para uma pessoa física aqui no Brasil. Um presente que a pessoa receba aqui no Brasil, se for até 50 dólares, não vai haver a tributação. Qualquer situação fora disso, ou seja, uma compra, vai haver a tributação, ainda que seja, por exemplo, de 10 ou 20 dólares. Quase 70% de todos os produtos comprados por brasileiros vem da Ásia, principalmente da China. Outros 25% vem dos Estados Unidos. De todas as remessas, 56% é eletrônico. Dentro dos segmentos que a gente atende, a gente percebe um crescimento maior de suplemento alimentar, origem Estados Unidos. O prazo médio para a entrega de um produto comprado pela internet, desde o clique até a chegada na casa do cliente, é de 20 dias. É claro se o produto não foi barrado em nenhum processo de fiscalização. Mas alguns clientes esquecem detalhes simples, como colocar o nome completo e o CEP do endereço de entrega. O que também pode provocar atrasos, já que os funcionários precisam checar essas informações. Então o nome, nós temos a identificação do nome, não do endereço eletrônico. Precisa identificar o nome, todo o endereço completo, o CEP, para que a gente possa, quando receber essa encomenda no território nacional, poder fazer todo o desembaraço dentro de um prazo aceitável. E aí Obrigado.